1992, a FDA, organismo do governo americano a cargo de controlar remédios e alimentos, pede a suspensão dos implantes de silicone nos seios. A alegação, os vazamentos dos implantes estariam vinculados a doenças do sistema imunológico e a severos casos de desfiguração. As mulheres americanas reagiram depressa, fugindo dos implantes e em alguns casos, removendo as bolsas já implantadas. Três anos depois, diversos estudos científicos revelam que não era bem esse o caso. Esse caso, por sinal, acabou provocando um enorme processo de indenização no valor de quase 5 bilhões de dólares e arrastou a Dow Corning, a maior fabricante do produto, para a falência. Agora, no entanto, as mulheres americanas, depois deste suposto alarme falso, estão voltando com toda a força aos implantes. Os implantes nos seios têm sido tradicionalmente a primeira linha de defesa da mulher quando o problema é continuar atraente. Modelos fotográficos e estrelas do cinema dependem de cirurgiões plásticos para conseguir alguns cruciais centímetros de vantagem considerada estratégica. No entanto, as vítimas de câncer da mama querem apenas recuperar a sensação de uma vida normal depois do pesadelo da mastectomia. O Dr. Elmer Huerta, do Centro Hospitalar Washington, não acredita que a segurança dos implantes de silicone já tenha sido comprovada. O médico acha que só nos próximos 10 a 15 anos, depois de um profundo estudo científico, isso vai ser esclarecido. Mas ele lembra que existe uma alternativa menos arriscada para a mulher com os implantes de água salgada. Huerta, especialista em oncologia, conta também que continua aconselhando suas pacientes a fazerem implante, pois isso ajuda na recuperação de sua autoestima e de sua autoconfiança após o trauma estético causado pela extração do câncer da mama. Segundo o Dr. Huerta, os seus colegas têm observado nos últimos seis meses o dobro da atividade em relação aos dois anos passados. A tendência, ainda de acordo com os médicos, é de o número de implantes continuar aumentando. Em Washington, Cláudio Lessa.